Aparentemente tem uma chave mágica nessa cidade que eu esqueci completamente de pegar Como eu deixei isso acontecer, eu não tenho certeza Porque eu me lembro de ter tentado utilizar a Enigma aqui no fim dessa fase Mas olha, tudo bem, tanto faz O importante é fazer isso aqui corretamente no fim das contas E estamos aqui, vamos utilizar a Enigma Nada aconteceu, literalmente não aconteceu uma singular coisa aqui Mas também tem esse lugar aqui E se eu utilizar a Enigma aqui Peraí, mas eu não já fui para cá? Eu não já fiz isso? Yeah, foi aqui que eu consegui o negócio de empurrar Então, yeah, eu definitivamente estou sem chave mágica Obrigado por explicar extremamente bem O que fazer, comentários Realmente a coisa mais maravilhosa deste mundo Uma chave esqueleto está no grande palácio Isso aqui é simplesmente coisa que era relevante na versão original desse jogo E não é verdade aqui Então, yeah, não Não tem chave mágica nessa cidade A chave mágica é o item do dungeon Do último dungeon Então, eu somente fui feito um imbecil aqui neste momento Mas... Tanto faz O importante no fim das contas é concluir isso aqui Olha, eu não preciso nem recuperar imediatamente a magia ali Porque eu estou regenerando ela passivamente Numa taxa perfeitamente aceitável Então, ok Bora lá Está na hora da gente passar pelos caminhos finais E está na hora da gente iniciar o grande palácio O quanto que isso aqui vai demorar no fim das contas Olha, é uma coisa que é um mistério para mim Eu não tenho a menor ideia Tipo, pode ser que o grande palácio Como o nome sugere Seja, sei lá Dez vezes maior Dez vezes maior não vai ser Três vezes maior do que todos os outros Olha só para isso Olha só esses inimigos Que agora se tornaram completamente visíveis Meu, mas eles são persistentes E estranhamente não estão tentando me atacar Será que eles, tipo Estão sendo espantados aqui? É possível Oh, ok Mais de uma pancada é necessária Bom de se saber Ok, ok Acabar com os oiudos Bom, eu ia dizer que era prioridade Mas A gente só tem inimigos oiudos aqui Então Deixa para lá Oh E todos eles dão uma quantidade Razoável de vida Razoável Oh Eu justamente Ia mencionar que Faltava uma piece of heart Eu agora sei onde está tal piece of heart Mas O que aconteceu? Aquela península Ok Lembre-se Esses inimigos Não, eles não são os inimigos que Removem experiência Os outros oiudos que são menos irritantes São os que fazem isso Lembre-se desse fato Mas É, o que O que é com esse lugar? Tipo, isso Peraí Tem um palácio ali embaixo Mas, hein? Ahn E eu repito Mas, hein? O que é isso? Bom, provavelmente não um palácio inteiro Mas Certamente alguma coisa Ok Yeah Obviamente não é um palácio inteiro Porque a música não se alterou Mas qual Qual é o propósito? Oh Será que isso aqui Tem alguma coisa a ver Com o pós-jogo que foi mencionado? A propósito Eu já vi que foram postadas instruções De como acessar o pós-jogo Etc, etc Mas Olha Eu não vou fazer o pós-jogo Considerando que Ele exige que você basicamente Faça isso em New Game Plus Então Não Não Você pode Baixar Si mesmo Isso aqui E É melhor É muito melhor Certamente Você independentemente Tentar isso aqui A propósito Esses lisalvos aqui São os meus favoritos Simplesmente Dando Duzentos De experiência A cada um deles Oh Isso aqui Isso aqui é um lugar melhor Isso aqui É um lugar melhor De farmar Do que Aquela floresta Novamente Eu acho que Dicas foram dadas Que eram mais relevantes Na versão original Do jogo Do que Nesse módulo Que Basicamente Eu sempre Sabia que Eventualmente Eu ia receber Dicas Irrelevantes Ok Isso Foi Bastante Especial Tudo que aconteceu Ali Sem dúvida alguma Eu deveria E é assim Eu deveria Tipo Lembre-se Já que eu estou Regenerando Magia Eu posso Utilizar magia De maneira Liberal Então Tá tudo Ok Tipo As vidas Que eu tenho Provavelmente São um recurso Muito Muito Mais Importante De se manter Ok Última Piece of art Do jogo Sério? Tão fácil Assim Eu Pensava Que o jogo Iria exigir Que a gente Fizesse o processo Todo Mas Não Simplesmente Piece of art Ali Você só tem que Saltar por cima De lava Ok Não que Saltar por cima De lava Não seja Algo Impressionante Isso Não é trivial De maneira Alguma Você Provavelmente Teria As suas Regiões Inferiores No mínimo Levemente Tostadas Com Ou sem Armadura Relevante Mas Tudo bem Pode falar a verdade Yeah Não O Link não usa Armadura Ele usa uma túnica Existe Uma grande Diferença Ele é Defendido Por Por Mágica Ele não É Defendido Por Matéria O que Significa Que Tipo Ele não Está exatamente Vulnerável A lugares Tão Quentes Assim Porque Tipo Já imaginou Tentar saltar Por cima De lava Não Utilizando Sério Nem Utilizando Roupas Leves Mas Utilizando Uma Armadura Inteira De Dark Souls Tipo A armadura Iria Esquentar E Cozinhar O que Honestamente Provavelmente Seria uma Mande Não é basicamente Assim Que É cozinhado Alguns Cozidos Específicos Ó Qual é? Alguns Cozidos Específicos Em Regiões Volcânicas Porque Eu sei Que Definitivamente Isso acontece Igual Tipo Não tem Umas ilhas De Portugal Onde Eles fazem Ok Dá pra Chegar um Pouquinho Mais perto Por favor Zalfos Ei Eu quero Sua experiência E você Está simplesmente Ok Ele finalmente Decidiu Deixar De ser um Problema E isso É bom Meu Isso aqui É tipo Um caminho Uma rota Dana Meu Isso aqui É tão repetitivo Isso aqui É tão repetitivo O jogo Simplesmente Está colocando Um monte Dos mesmos lugares Isso é feito Para você Perder a paciência Isso é De propósito Me pergunto O quão repetitivo Isso aqui É no jogo Original Porque Sei lá Algo Me diz Não sei Porquê Que não Era tão Ruim Na versão Original Do jogo E É só Um daqueles Oh meu Deus Tá bom Vou utilizar Jump Esse salto Não precisava Ser tão Complicado Ali Mas De boa Ok Tchau E tchau Meu Espero que não Tenha um monte De inimigos Irritantes Voadores Isso no Great Palace Que eles Certamente São piores Do que Inimigos Genuinamente Perigos A propósito Recuperação Completa De magia Me deixa Bem feliz Não é mais Tão importante Quanto era Mas me deixa Bem feliz Ok A gente já está Tipo Basicamente A um terço Do caminho Aquilo contou Eu não sei Bom Posso conseguir Uma vida No último palácio Que é Definitivamente Legal É ok Isso aqui é Sem dúvida Algum lugar Bem mais Simpático De se seguir Comparado A muitos Dos outros Ok Aqui a gente Só tem Um desses Gomas Ok Adeus Para eles Ainda não sei Se eles realmente São gomas Ou não Mas Tudo bem Ou será Será que Aqui eu consigo Não 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 Para ficar Farmando Inimigos Assim A não Ser que Quer saber Entrando E saindo Do dungeon Você poderia Agora Estou pensando Ok 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 Beleza Maravilha Esses inimigos Iam me perseguir Ali Olha Honestamente O jeito Que eles te perseguem Ali É meio que Incrível Ou Isso Isso aqui Foi meio que Incrível Ok Não Estou nem Aí Se eu Levar Pancada Rosahill Ah Minha Temor Pera um Momento Impressão Minha Ou Tudo Está Oh Meu Deus As As Minhas Magias Parece que Estão Mais Baratas Tipo Jump Costumava Usar Doze E Fire Reflect Não Era um Trinta e Do Oh Meu Deus O Que Que Causou Eu Não Sei O Que Causou Isso Isso É Feito Da Master Sword Eu Não Tenho A De 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 Eu percebo Que O Link Está Muito Muito Mais Overpower Do Que Eu Tinha Dado Crédito Ok Eu Provo Eu Provo Eficiência De MP É Tremenda Aqui Neste Momento Chegamos No Palácio Yahoo Qual É O Tamanho Eu Não Tenho Menor Ideia Eu Não Tenho A Menor Ideia Mas Ok Eu Posso Impar Yeah Seria Hilário Se Anjão Depois De Ter Chegado Aqui Mas Tal Como Ok Tem Cosmos Ali Em Cima Então É Isso Era Óbvio Isso Era Óbvio Significa Que Tipo Vai Ser Super Fácil E Tranquilo De Se Pegar O A Vida Que Existe Aqui Eu Só Vou Aqui Pelo Telhado E Tudo Estará Ótimo Porque Se Esse For O Caso Eu Estarei Grato Ok Eu Consigo Uma Experiência Ali Eu Tô Vendo Uma Estátua De Pássaro Ali Pera O Que Que É Isso Isso Aqui É Uma Porta De Trás Do Bowser É Isso Que Isso Aqui É Que Absolutamente Surreal Se Eu Soubesse Que Esse Atalho Existia Antes No No último episódio Eu teria Feito Todo Esse Caminho Porque Eu Pensei Que Essa Oportunidade Não Existiria Mas Agora Mente Explodindo Em Todas As Direções É O Que Eu Tenho A Dizer Sobre Isso Não Vou Nem Me Prepar Em Salvar Porque Normalmente Game Over É Um Save É Só Isso Essa Conclusão Game Over É Um Save Que Lugar Bizarro De Se Colocar Um Atalho Mas Quer Saber Tô Nem Aí Eu Tô Nem Aí Eu Só Estou Grato Ok Sai Do Dungeon Vamos Entrar Novamente Só Que Dessa Vez É Pra Valer Eu Vou Já Utilizar Heel Aqui Pra Dar Oportunidade Da Magia Se Recuperar E Bora Lá Não Tenho a Menor Ideia Do Que Raios Vamos Ver O que Nos Aguarda Aqui Vamos Ver Que Tipo De Inimigos Ritantes Que Podem Ou Não Existir Vão Realmente Existir Oh Esses Inimigos Uau Isso Exige Uma Quantidade Decente Pancados Mas É Tão Ruim Não No Fim Das Contas Oh Não Jogo Você Só Pode Estar Brincando Comigo Com Esse Nível De Palhaçada Muito Engraçado Muito Engraçado Com O chão Que você Tem que saltar Por ali Absolutamente Hilário Definitivamente Não É Algo Que Me Lembra De Alex Kidd Is Back De Uma Maneira Negativa Mas Ok Pelo menos Aquele Totem Ali Tava Significando Alguma Coisa Eu Tô Descendo Aqui Isso Me Enche De Preocupação Mas Tô Jogo Jogo Por que Você Tá Se Repetindo Tanto Aqui Eu Não Aprovo Então Repetisse E É Isso Aqui Tá Bem Repetitivo Ok Mas Nós Chegamos Lugar Será Que Vai Ter Tipo Paredes Invisíveis E Certo Eu Não Sei Ok Primeira Coisa Se Fazer Acabar Com Este Inimigo Ok Isso Certamente Foi Um Modo Interessante Ok Isso Aqui É Um Pouquinho Mais Apimentado Do Que Parece Só Que Não Definitivamente Só Que Não Agora Vou Simplesmente Zup Quer Saber Zup É Plenamente Opcional Ok Definitivamente Não Precisava Ter Feito Isso Aqui Tão Cuidadosamente Ok Quer Saber Definitivamente Não Vou Mais Fazer Isso Tão Cuidadosamente Porque O O Jogo Tá De Sacanagem Comigo Simplesmente Sendo Engraçadinho Com Seu Level Design Simplesmente Fazendo A Gente Passar Por Ali Ok Deixa eu Ver Esse Inimigos Continua Exigindo Uma Quantidade Decente De De Espadadas Ali Então Ok Deixa eu Fixar Um Respawn E vamos Ver O que Tem Aqui Na Direita Esse Lugar Simplesmente Está Me Chamando Aqui Em Termos De Curiosidade Então Bora Lá Oh Oh Eu Já Estou Entendendo Um Pouquinho O Que Está Acontecendo Aqui Eu Poderia Cair Aqui Quer Saber E Agora Isso Está No Mapa Conhecimento Encontrado Oh Ricochete Ok Magicians Red Por favor Não Ricocheteie As suas Coisas Isso É Mó sacanagem Só dizendo Hill Ok O que a gente Encontra Aqui Embaixo Outro Lugar Não tenho a menor Idéia do que eu ganho Com isso Mas Ei É outro lugar Ok Se A chave Mágica Estiver Aqui Eu Ficarei Grato Nessa Mente Eu Estou Surpre... Peraí O que? Qual o propósito disso aqui? Oh Uma Recuperação Total De magia Ok Isso É razoável E também Já dá pra ver Que é a única Maneira De você chegar Aqui Então Eu fiz A decisão Correta Bora lá Link Oh O que? Uou Uou O que há com Essa gosma O que há com Essa gosma O que há com Essa gosma Porque aquilo Era um sprite De uma qualidade Tão grande Que não é qualidade Ness E Olha O trauma De Hell Temple Voltou Ali Por um instante Todo mundo Que já passou Por Hell Temple Sentiu Coletivamente A mesma coisa Ali E Compreende Perfeitamente Ai 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 Acho que isso aqui É uma situação onde Utilizar Galink Seria Uma ideia razoável Maltone Ai Eu posso utilizar Hill Isso é o que Importa Ha Ok Sim Nós temos Paredes Pelas quais Nós podemos andar Mas parece Que tem uma indicação Aqui no mapa Que Deixa tudo menos mal Mas Yeah O Grande Templo Parece ser Bem grande Mesmo De uma maneira Realmente Preocupante Mas A gente vai A gente vai Certamente Ahn Oh não Eu acho que eu cometi Um erro Terrível Que eu não posso Corrigir Eu deveria ter utilizado Protect Mas Tanto faz Tanto faz Eu só Tanto fez Eu só fui Atingido Ali por Um Desses bichinhos Que nem Muito dano Fazem Ahn E o que é Com isso aqui Evidentemente Deve ter algum problema Peraí Isso aqui Não é simplesmente Tipo Ok Tudo bem Vamos utilizar Na Ferry Então é isso que está Acontecendo Aqui Simplesmente Isso aqui É um Templo Gigante Que é um Labirinto Tem um monte de lugares Que não te levam Para lugar nenhum E só fazem você Perder tempo Tecnicamente Na verdade Você se beneficia Bastante De Beco sem saída Porque Pelo menos Tem inimigos nele Inimigos que dão Experiência Aí eu vou Inevitavelmente Conseguir O meu Nono Upgrade E vai ser incrível Ei Olha Nós temos um Cavaleiro Pássaro Aqui Peraí Deixou Ok Ahn Eu acho Que eu Entendi O inimigo Irritante Que foi mencionado Ali Oh meu Deus Yau Ok Ainda bem Que Com duas Camadas De Protect Eu sou Suficientemente Protegido Mas Yau Mesmo assim Proposto meu A gente Sequer Viu Aquele Inimigo Em Literalmente Qualquer Outro Zelda Eu acredito Que não O que é Fascinante Certamente Olha o Tamanho Desse lugar Bom Pelo menos Eu sei que A gente está No último nível Ali Não sei que O mapa Continue Indo para baixo Ali O que É Preocupante Mas Ok Vamos lá Pera aí Isso significa Que vai ter Mais um Outro Elevador Sim Isso Significa Exatamente Aquilo Sinto Que Agora Eu tenho Que ir Para Direito Até Agora Eu não Encontrei Uma Singular Porta Trancada Graçamente Estou Começando A achar Que Encontrar Chave Mestre Não é Exatamente Super Importante Ok Você Vai Me dar A sua Experiência E pronto Ok Quase Lá A gente Está Quase Lá Mais Mil Experiência E O nosso Ataque Aumenta E o resto Honestamente Não importa Tanto Ok O lugar Só Só vai aumentando De tamanho Ele só vai aumentando De tamanho E é exatamente Que eu temia Aham Vamos Descer Oh Meu Deus Uma porta Trancada E agora Eu estou Cheio De preocupação E é Só tem Ok Espero Que o item Do dungeon Seja fácil De se encontrar Eu Realmente Super Espero Que Ele seja Fácil De se encontrar Se ele não For Eu não Sei Aquelas Gostas Precisam De duas Pancadas Da espada Para elas Morrerem Isso Sei lá Isso É suspeito Eu Não Confio Nisso Aqui Nem Um Pouquinho Isso Não É bom Isso É Extremamente Ruim Ou não Pra falar Verdade Só preciso De mil Para Chegar Naquela Quantidade De experiência Mas Eu vou Precisar De mais Para Conseguir O aumento De ataque Deixa eu utilizar Jump Seja Esperto Se você Quiser Correr Pular É algo Importante E raios Se você consegue Correr Você Provavelmente Consegue Pular Bastante Também Devido A força Nas pernas Que Oh Não Que Inesperado Absolutamente Inesperado Ok Experiência Extra Eu não Vou dizer Não Para Isto Olha o Tamanho Desse Dungeon Oh Meu Deus Provavelmente Deveria Utilizar Eu Assim Que Eu Recuperar Energia O suficiente Ah Meu Qual É Simplesmente Deixei Aquilo Cair Em cima De mim Ok Ainda Não consigo Utilizar E agora Consigo Utilizar Pimba Ah Está Com Praticamente Todos os Itens É Ótimo Eu Eu Sabia Eu Sabia Eu Sabia E ainda Assim Não Agir De acordo Com Meu Conhecimento A frustração É Real Ok Você Salta Aqui E aí O Totem Marca O lugar Que você Deve Pular Isso É Bom Mas Tem A possibilidade De ir Aqui Na Esquerda Também Definitivamente Legal Me disseram O nome Desse Inimigo Nos comentários Eu Já Esqueci Ok Espero Que vocês Estejam Defendendo Algo Realmente Legal Algo Com Uma A chave Ok Ok Isso Aqui Está Parecendo Um Pouquinho Mais Interessante Do que Certos Outros Lugares Ou Será Que Isso Aqui É Simplesmente Menos Linear Ok Isso Não É Bom Isso É Bom Para Falar Verdade Ok Minha Experiência Cancelar E Vamos Cair Aqui Que Nos Leva Para Mas Aí Cancelar Novamente Ok Agora Nós Estamos Aqui O que Eu Ganho Estando Aqui Boa Pergunta Mas Isso Está Cada Vez Pior Quantos Caminhos Existem Oh Meu Deus Uma Fada Yeah Quer Saber Estou Grato Estou Realmente Grato Nesse Momento Mas Tipo Great Palace Não era Brincadeira Não Isso Aqui É Imenso Ok Eu Posso Ir Ali Para Baixo E Ganhar Alguma Coisa Com Isso Eu Posso Ir Aqui Para Cima E Ganhar Alguma Coisa Com Isso Olha Nós Temos Um Cavaleiro Pássaro Aqui Sem Dúvida Alguma Ah Eu Agora Não me Lembro Tipo Os Darknuts De Windwaker Eles não tinham Cabeça De Pássaro Eles não São Esses Inimigos Então Ou Sei lá Eu estou Alucinando Completamente Isso Tem Coisas No Teto Tem Decoração No Teto Tem Panos No Teto Isso É Bom Sinal Isso É Muito Bom Sinal Teoricamente Seria Um Bom Sinal Mas Só Teoricamente Ok Meu Fazer Isso Aqui Sem O mapa Seria Bem Pior Sério Mas Por Que Ok Dá Para Eu Atacar Esse Inimigo Aqui O que É Legal É Esse O propósito Será Que Eu Tenho Que Acabar Com Todos Esses Inimigos Isso Vai Fazer Alguma Coisa Acontecer No Dungeon Não Tenho A menor Ideia Mas Eu Tenho Nove De Ataque Agora Isso É Fantástico E É Isso Eu Estou Tão Perdido Eu Estou Tão Perdido Aqui Ou Isso Era O Outro Lado Dessa Rota Inteira Ah Naturalmente É Claro Eu Sempre Entenderia Isso Oh Meu Deus A cada Momento Que Se Passa Eu Só Fico Mais E Mais Ciente De Que Eu Provavelmente Vou Gastar Mais Meia Hora Até Eu Encontrar O Item A Chave E Sair Daqui E Sobreviver Porque Olha Pra Isso Ahm E Deixa Eu Voltar Pera Aí Deixa Eu Voltar Para Depois Ter A Permissão De Voltar Quando Tudo Reaparecer Ok Vou Utilizar Jump De novo Provavelmente Desnecessário Mas A garantia É Boa Isso Definitivamente Era Desnecessário Saltar Aqui Ótimo Meu E Se Tipo Estiver Nos Andares De Cimo Item Isso É O Que Tá Me Causando O Máximo De Preocupação Aqui E O Fato De Tipo Ter Uma Sala Decorada Que Provavelmente Dica Era Um Chefe Sem Um Chefe Respectivo Realmente Sugere Para Mim Que Eu Vou Ter Que Fazer Alguma Coisa E Depois Voltar Aí Aqui Eu Vou Enfrentar Alguém E Vai Ter Alguma Coisa Isso Isso Não Me Enche De De Felicidade De Modo Algum Ou Eu Certamente Não Quero Tomar Um Game Over No Último Chefe A Propósito Isso Parece A Pior Coisa Que Poderia Acontecer Nossa Tem Tantos Caminhos Tem Tantos Caminhos Ok Vamos Por Aqui Vamos Por Aqui Eu Acredito Que Eu Fico Plenamente Satos Feito Indo Por Aqui Inimigo Treinando Magia Honestamente Não Tô Nem Aí Não Poderia Estar Menos Aqui Do Que Eu Estou Neste Momento Que Boa Pergunta E É Vamos Se Simples Chegue Em Direção Isso Não Foi Um Bom Uso Do Meu Sim Foi Para Falar Verdade Secretamente Acabou Sendo Eu Provavelmente Deveria Ter Utilizado Rio De novo Mas Tudo Bem De Outro De Outro Deixa Eu Simplesmente Ir É Melhor Ainda Não É Momento De Pensar A Não Sei Que Eu Identifique Uma Parede Que Pode Não Ter Nada No Final Ok Será Que A Gente Vai De Nouve Pera Será Que Você Tem Que Matar Todas As Gosmas Será Que É Isso Essa É A Gink Do Dungeon Aí Você Volta Para Aquele Lugar Com As Decorações E O Chefe Vai Aparecer Porque Se Esse For O Caso Isso Parece Extremamente Real Tempo Para ser Perfeitamente Honesto O Que É Meio Bizarro Mas De Boa Ok Quer saber Tô Nem Aí Tô Nem Aí Eu Vou Simplesmente Ir Quer saber Protect Jump E A Gente Permanece Em Meu Você Perde Tanta Velocidade Nesse Negócio Aqui Ok Mais Ok Pensei Que Mais Uma Gosa Gigante Fosse Aparecer Mas Não É O Caso Aqui Hum Meu Aquela Gosa Gigante Da Esquerda Que Eu Não Matei Espero Que Ela Não Se Torne Um Problem No Futuro Ai Meu Deus Quantos Andares Ainda Vão Existir Aqui Isso É É Um Pouquinho Exaustivo Não é Saber A gente Tá Me Lembrando Um Pouco Daquele Pit Of 100 Trials Do Toilet Princess Que Se Eu Não Me Engano Te Dá Uma Recompensa Que Não Vale Mais Nada Porque Melhor Melhor Lugar De Se Utilizar A Recompensa Seria Ali Mesmo Mas Jogo Por Favor Não é Legal Simplesmente Fazer Fazer As Mesmas Salas Meio Milhão De Vezes Tipo Tipo E É Tem Algumas Aniedades Aqui De inimigos Etc Mas Aqui A Repetitividade Tá Se Tornando Um Pouquinho Mais Escancarada Do Que O Necessário Novamente De novo Com essa Palhaçada Das Chaves E Tudo Volta Aqui Meu Vou ter que voltar Pra Um monte Desses lugares Aqui E Vai ser Um vai e vem Ainda que vai Demorar Sua Meia hora Equivalente Eu só Tô Completamente Entendendo Isso aqui Lembra quando Eu disse Que eu Provavelmente Terminaria O O jogo Desse episódio Eu Não Tô Mais Certo Sobre Isso Não Realmente Não Tenho Mais Certeza Ok Vamos Pra Cá Eu Eu Nunca Queria Mais Parar De Encontrar Coisas Novas No Videogame Pensando Bem Eu Acho Que Não É Exatamente Justo Afirmar Tal Coisa Mas Tudo Bem No Mal De Ok O que há Com esse Lugar Esqueletes Etc Nessamente A última Ponte Que eu Encontrei Eu Pensei Que Seria Mais Parecida Com Isso Aqui Mas Não É o Caso E Depois Eu Ter Que Identificar E Diferenciar Lugares Que Eu Simplesmente Não Entrei Numa Porta E Lugares Que Estão Com Portas Trancadas E Não Não Existe Uma Diferença Aqui No Próprio Mapa Isso É Um Motivo De Preocupação Ok Isso Aqui É Um Beco Sem Saída Que É Uma Completa Perda 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 Tempo Ao Contrário Das Outras Perdas De Tempo Que Não Foram Tão Absolutamente Completas E Tchau Isso Não Termina Bom O jogo Tá tirando Com a Minha Cara Simplesmente Colocando Um Fosso Do Elevador Aqui Depois De Eu Ter Dito Que Isso É Novo Ok O que Eu Ganhei Com Aquilo Eu Sinto Que Pera Sério Isso Aqui São Simplesmente Inimigos Ai Extra Poderosos Que Eu Pensei Que Eles Iam Sei lá Me dar Uma Chave Porque Eles Honestamente São Um Pouco Parecidos Com A Chave De Chefe Mas Não São Só Os Inimigos Gigantes Estão Ali Bem Fáceis De Se Derrotar E Etc E É Só Isso Ok Tem Um Monte De Lug Isso É O Chefe Ok 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 Deixa eu simplesmente Acabar contigo Aqui Ok Ok Tô nem Ou Peraí Talvez Eu deva Ter um pouquinho Mais de cuidado Tipo Esse cara É fácil De se derrotar É só Ser cuidadoso Ok Por favor Tenha a chave Por favor Tenha a chave Por favor Tenha A chave Deste Dungeon O item Que eu Preciso Para concluir Para concluir Isso Aqui Por favor Por favor Por favor E Ok Eu consigo Uma quantidade De cedos Experi Yeah Provavelmente Tem uma metade Inteira Desse dungeon Que eu posso Acessar agora Honestamente Isso aqui É um ponto Perfeito Para Dividir Esse palácio Sendo que eu posso Retornar Para cá A partir Daquela cidade Então Perfeito